Que chaca natural gostoso Que você tem, papai Você sabe, né Que eu só vou te liberar Se a galerinha deixar o like no vídeo, né Galerinha, por favor Deixa o like, você não tá ficando louco Ele vai sugar todo o meu chaca natural Se vocês não deixarem o like no vídeo É isso aí mesmo, galerinha Se vocês não deixarem o like Eu vou sugar Toda a chaca natural do meu pai, ó Ó, tô sugando, tô sugando Galerinha, deixa o like, deixa o like, deixa o like Por favor, por favor, por favor Ah, vocês deixaram, né Vocês ficaram com medo Então se você não deixar o like Eu vou falar pro Hagel que sugar Toda a energia natural do mundo Do mundo inteiro, eu vou deixar ele sugar Então você tem que deixar o like No vídeo agora, beleza Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo Lembrando que vamos ter mais dois vídeos hoje, beleza Então fiquem ligados aí, daqui a uma hora 8h10 e às 9h10 também não temos vídeo, beleza Até isso aí, fiquem com o vídeo Ihuuu Ai, eu preciso encontrar o meu avô E o meu pai Eu preciso falar com eles Ai meu Deus do céu Onde será que eles estão, viu Tá Vou procurar um pouquinho nessa vida, vai Ai meu Deus do céu, viu Aqui em casa parece que não tá Não tô sentindo o chakra deles em nenhum lugar Ai meu Deus do céu Onde eles se meteram, viu Será que eles estão treinando junto Fazendo alguma coisa Tá, tudo bem Deixa eu vir pra cá Tá, 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 tá Tá, vou ali na sede do Hokage Na polícia de Konoha Procurar eles Se eles não estiverem ali Eles estão fazendo outra coisa, né Porque meu pai trabalha de Hokage E meu avô é policial de Konoha Se eles não estiverem lá Eles estão fazendo outra coisa Certeza Certeza mesmo Tá, tudo bem Eu tô chegando aqui Ah, eu acho que eu Vou ir mais rápido Acho que eu vou ir mais rápido Vai Tá, não encontrei nenhum deles Já sei Vou procurar mais rápido pela vila Vai Vou comer alguma coisa aqui E vou sair procurando pela vila inteira É isso mesmo Vai Ai meu Deus do céu Viu Aonde eles se meteram Tá, vai Tudo bem Vamos lá Três Dois Um E Aonde eles se meteram Ai tá Deixa eu ir lá treinar Então Meu Deus do céu Viu Kurama 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 Fala Saruto Você viu alguém Sei lá O meu avô O O O Meu pai O meu outro avô Alguém Bom Eu não vi não Mas Eu tô com um mau pressentimento Saruto Que mau pressentimento Kurama O que você quer dizer com isso Bom Eu tô com um mau pressentimento Sobre o seu avô Naruto Eu acho que alguma coisa muito ruim Vai acontecer com ele Porque você sabe né Eu e a outra Kurama dele Somos meio que ligadas né Cheio Cheio Mas Você acha que vai acontecer alguma coisa Bom Eu tô com um mau pressentimento Só Pode ser coisa da minha cabeça também Saruto A gente tá passando por muita coisa Principalmente aqui nessa vila também É Isso é verdade Depois eu vou lá ver ele Tá bom Mas Kurama Vamos treinar um pouco então Porque eu quero ver se o meu O seu chakra Junto com o meu Rinegan verde Eu consigo utilizar ele Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Tudo bem Se eu vou ativar o chakra da Kurama Ah Beleza Beleza Agora eu quero ver se o meu Rinegan verde Ele funciona Junto com o seu chakra Kurama Porque meio Tipo Um é meio que uma energia sua E a outra energia natural Será que eles podem se unir e tudo mais? Bom Eu acho que sim né Porque é possível O seu avô Naruto Ele entrar no chakra da Kurama E também entrar no modo sábio Entendeu? Então eu acho que é quase certeza Que a gente consegue fazer isso Ah Entendi Então vamos lá Vamos ver aqui Se eu consigo É Kurama Pelo visto a gente não vai conseguir Meio que juntar Os nossos dois chakras Tá complicado Esse Rinegan verde Ele é muito forte Sabe? Eu acho que ele não é muito igual O modo sábio Ai Que droga Eu acho que ia conseguir fazer isso Que droga Que droga Que droga Que droga Que droga Mas Kurama Eu vou te utilizar muito Naquela batalha Com Naquela parte ruim da natureza Tá bom? Porque você vai ser uma arma Uma função essencial Eu acho que se eu juntar Você mesmo Sem o seu chakra Eu acho que eu consigo fazer isso Kurama Eu vou treinar um pouco mais Eu acho que se eu treinar Eu consigo fazer isso Tá bom? Eu acho que se eu treinar Junto com você Saruto Eu acho que a gente consegue Também Mas a gente tem que ter Um treinamento muito puxado Pra conseguir A gente meio que tem que Deixar os nossos dois chakras Em sintonia Sabe? Se eles não estiverem Em sintonia A gente não vai conseguir Então você tá falando Que a gente não tá Em sintonia Kurama Bom Basicamente isso Saruto Então A gente vai treinar Muito mais Tá? Tudo bem Agora eu vou fazer Alguma coisa Que eu já volto Sakurama E vou ver Esse negócio Do meu avô Tô meio que preocupado Com isso Tá bom Tá bom Será que aconteceu Alguma coisa Com o meu avô? Será que aconteceu Mesmo alguma coisa Com ele? Que droga Eu encontro o Haguki Em um lugar Será que O que será Que ele tá fazendo? A gente tinha marcado De treinar mais tarde Ele falou que ia me ajudar Ele falou que tinha Alguma coisa Que ele ia me contar Que era muito importante Ah Aquele garoto Ele é muito misterioso Ele me dá medo Às vezes Mas ele é uma pessoa Muito boa, né? Tá Tudo bem Espera Que sensação é essa? Por que eu tô sentindo Vários chakras Meio que iguais ali Ué Que que é isso? 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 Ah Tô sentindo uma aparência Muito estranha ali As pessoas ali Tão meio que correndo Ah Meu Deus Meu Deus É meio que um mini ataque Meu Deus do céu Tá Isso vai ser bom Vem comigo, pessoal Eu curto dele Eu curto dele Tá Isso vai ser bom Pra treinar O que eu queria fazer Faz muito tempo Ah Eu queria treinar Aqueles oito portões Ai meu Deus do céu Agora vamos ver Se aquele treinamento Que eu fiz Vai ajudar em alguma coisa Vamos olhar Portão inicial Abrir Tudo bem Vamos ver até qual eu consigo chegar Portão da energia Abrir Portão da vida Abre Portão do ferimento Abre Portão da floresta Abre Funcionou Eu acho que funcionou Tá Não é os oito Mas depois eu tenho que acabar de treinar Isso daqui com metal ali Tudo bem Vamos ver se vocês aguentam isso Então Ah Meu Deus Que velocidade Que velocidade Isso vai ser muito bom Na minha luta Contra Contra aquele cara Do mal da floresta Na natureza Ah 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 Nossa senhora Eu derrotando eles muito rápido Meu Deus A força é realmente sobre humana A força é realmente sobre humana Sem conta da velocidade Meu Deus do céu Isso é muito bom Isso é muito bom Vamos ver se vocês aguentam Meu Deus Meu Deus Que força Que força Que que é isso Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Sério isso Sério que eu acabei de derrotar Tipo Um exército Em poucos segundos Meu Deus do céu Bom O Metal Lee Amigo do meu pai Falou que eu ia ficar de cama Depois disso De abrir até o quinto portão Que o pai dele Rock Lee Quando tinha 3 anos de idade Numa luta contra o Gara O Kazekage Meu Deus do céu Ele ficou tipo Ele quase não pôde voltar a lutar Será que tem alguma coisa a ver Com o meu chakra Ou com a quantidade de chakra Que eu tenho Porque eu tô me sentindo super bem Olha Ainda consigo utilizar os portões Normalmente ó Pula super alto E tudo mais Eu acho que tem a ver sim Eu acho que tem que ver Tipo Tem a ver com o meu chakra Sabe Eu tenho muito chakra E eu também tenho o chakra O Tia e o Uzumaki Então eu tenho o chakra Pra caramba Então eu acho que isso Que não faz eu Meio que ficar mal Ai meu Deus do céu Viu Meu Deus Mas é muito forte Depois eu vou pedir Pro pai do Metal Ele me ensinar Abre os 8 portões Eu quero muito Aprender a abrir Esses 8 portões Eu acho que vai ser Uma técnica muito boa Muito boa mesmo Mas tá Eu vou descansar agora Um pouquinho Porque daqui a pouco Eu tenho um treino Com o Hagoki né Eu espero que ele Faça alguma coisa decente Hoje Ai eu vou descansar Aqui mesmo Vai Ai meu Deus do céu Ai Tô mal cansado Eu achei que eu ia ficar Mais cansado Com esses Eu abri só 5 portões né É até o que eu consigo fazer Mas será que um dia Eu vou conseguir abrir Os 8 portões Ia ser muito legal Portão da morte Abrir Filho Ai Pai Nossa Eu tava tendo um sonho Agora Meu Deus Que coisa esquina Eu tava lutando Eu tava conseguindo Abrir os 8 portões E eu tava conseguindo Derrotar Naquela partida Mas da natureza Pera aí Como que você aprendeu Os 8 portões Filho É Então Papai É Eu aprendi Sozinho Né Claro 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 Filho Você não Você tá mentindo Pra mim Como você aprendeu Esses 8 portões Bom Papai O Metal Limp Meio que me ensinou E ele falou Que o pai dele Ia me ensinar Até o 8 Porque eu só sei Até o 5 O que? Você sabe que no 8 Portão Você morre Né filho Você automaticamente Vira uma pedra O O O O Gai Sensei Aquele que treinou O pai do Do Metal Lee Ele fez isso Contra o Uti Ramadara Na 4 Guerra Ninja Filho E ele virou Pedra Se não fosse Se não fosse o seu avô E meu pai Ele teria morrido Você tem noção disso? Você pode aprender Esses 8 portões Mas você vai Prometer Pra mim Nunca Abrir o 8 Portão Nunca Tá Nem Em extrema Urgência Nunca Filho Senão você vai Morrer E a gente Precisa de alguém Como você Pra próxima geração De ninjas Filho Você vai ser O próximo Hokage Você vai ser O próximo Sei lá O próximo ninja Mais forte Nesse mundo Então você tem Que estar vivo Entendeu? Tá papai Tudo bem Eu nunca vou Abrir Ai meu Deus do céu Viu? É Mas se um dia Eu preciso de abrir Eu vou abrir sim Hihi Ai tá Deixa eu treinar Com o Hagoku Que agora Eu vou esperar ele dentro Daqui a pouco Ele vai vir em casa Aí ele Ele vem aqui Em casa mesmo Eu vou esperar ele aqui Mesmo Vai